Jornal da Manhã. João Pessoa em linha direta. João Pessoa em linha direta. Muito boa tarde, telenautas, ouvintes da rede diário do sertão. Estamos aqui em João Pessoa, na capital de todos os paraibanos, vamos trazer as informações na tarde desta quarta-feira, vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte e dois. Informações da área policial, três homens, aliás, dois homens foram presos e um homem, um adolescente foi apreendido. Isso aconteceu na tarde de ontem eh em Cabedelo aqui na região metropolitana de João Pessoa. Eh o que acontece? Eles estão sendo suspeitos, eles são suspeitos de sequestrarem uma balsa para fuga em Lucena a caminho de Cabedelo. Isso aconteceu na tarde de ontem. De acordo com a polícia militar, após cometerem assaltos em Lucena, os suspeitos entraram na balsa e ameaçaram as pessoas que estavam fazendo a travessia no momento. Os homens também roubaram alguns objetos das vítimas. A polícia militar realizou um cerco no local com apoio do helicóptero Acauã e os suspeitos aí foram presos eh os dois suspeitos foram presos e o adolescente foi apreendido quando a balsa chegou em Cabedelo. Os suspeitos foram levados para a delegacia seccional de Cabedelo e a polícia civil está apurando o caso. Mas o que mais eh nos chama atenção nessa nessa situação de ontem em Cabedelo, entre Cabedelo, Lucena, é que os dois suspeitos presos e esse adolescente apreendido eh após tentativa de roubo em Lucena na tarde eh de ontem. O que acontece? Eles já tinham passagem eh na polícia. A informação é do comandante da sexta companhia e companhia independente a sexta CIPM. Veja só abre aspas um dos presos um dos suspeitos presos em apenas dois anos preste bem atenção já havia sido preso em Cabedelo seis vezes meia dúzia de vezes isso mesmo. A maioria das ocorrências foram por crimes patrimoniais como assaltos. Revelou o tenente coronel Temóteo eh comandante da sexta companhia independente da polícia militar. Outra indagação aí do tenente coronel eh o outro adulto preso já cumpria pena mas foi beneficiado com a saída temporária de Natal. Já o adolescente é conhecido por cometer atos infracionais disse aí o comandante. O trio foi detido no fim da tarde de ontem eh por um cerco montado pela sexta CIPM eh e no caso aí eles foram apresentados para a sétima delegacia distrital em Cabedelo onde foram eh reconhecidos pelas vítimas. A participação deles em outros delitos na região deverá ser investigada. A arma usada pelo trio também foi apreendida. Portanto este caso ontem eles foram até Lucena praticaram assaltos e aí praticaram um tipo de sequestro com a balsa roubando objetos eh dos passageiros da balsa ao chegar em Cabedelo foram presos eh pela polícia militar parabéns a polícia militar eh por esta ação. Mas o que nos chama a atenção esse camarada aí em dois anos foi preso cerca de seis vezes e sendo solto foi a primeira vez foi solto segunda foi solto e assim seis vezes o outro foi aí eh beneficiado eh com a saída temporária de Natal. Enfim isto é o Brasil até onde o nosso país vai parar. Que Deus vos abençoe e na próxima oportunidade estaremos de volta hoje é o nosso último dia em dois mil eh e vinte e dois aqui na rede diário do sertão um feliz dois mil e vinte e três que dois mil e vinte e três seja um ano de prosperidade e de bênçãos em nossas vidas em todo o Brasil e no planeta. Até lá. Até dois mil e vinte e três se assim o criador nos permitir.